Ó, vamos ver se vai dar certo agora, isso cai aqui no primeiro lugar Agora não deu Já tem uma noção de cima Olha lá, foi Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha esse tamanho Essa vai pro frito Aí ó Filma isso, que é caiaqueiro de Iguaçu pegando tilapia Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá